A família do Beramar procurou informar, informando que ele tinha essa relação de policiais, informando que ele ia matar. Obrigado. O pessoal do Beramar também ameaçado de morte por ele, né? Positivo, foi várias matérias no canal de televisão. Ele dizia o que, doutor Evaristo? Não, quem botava na imprensa dizendo que o Beramar, ele aqui não passava por jantar e ia ser morto por ele. E agora, começou a rezar a prisão dele? Não, eu pensei que ele reagisse, mas não foi bom para reagir, não, graças a Deus. Foi fraco, foi fraco. Eu sei que ele era mais forte. Qual o seu nome, doutor? Não é inabitual. E o seu nome, doutor? O seu nome? Tiago, meu nome é esse. Doutor, eu fui preso com a razão. Peraí. Toma a cara da calcinha. Dobrinho. É, tudo menos ele era que a justiça salta e ele tá aprontando. Ele é acusado de que, doutor? Ele é acusado de que, o Beramar? É homicídio, meu senhor. É, qual é o homicídio? Qual é o homicídio? Tem, muito. Tenho agora, recentemente, da Vera e deixo uma pessoa baleada, tá em cadeira de roda. E em que local foi isso? Um local e outro tá em cadeira de roda. Em que local foi isso? Vem aqui na vila, no caminho 2. Você tava preso na casa de custódia, por qual razão? Assalto. Assalto, né? Aí, quanto tempo que você saiu de lá? Quatro meses lá. Essa estrutura de tomozeleira. Ah, certo. É prisão que se chama? É. Homiciliar, é? E mesmo assim, ele já, com essa tomozeira, fez dois assaltos. Você é acusado de muito assassinato, é verdade essas acusações? É verdade não, senhor. Tudo que acontece na área, dizem que sou eu. Dizem que o senhor matou uma mulher e ficou paraplégica a outra? Não tem provas de que é calúncio. Você chegou a ser preso por causa de que, alguma vez, por quê? Eu já fui preso na verdade de homicídio, mas tenho um alvará em casa. Fui julgado e fui liberado. Foi liberado, né, doutor? Eu sou meu alvará em casa, no alvará. Correndo, doutor, muito obrigado, é que não sou muito senhor. Sim, sim, não. Então, como é que foi a prisão desse, comandante? Que foi a prisão, comandante? Essa aí foi uma operação correta aqui do distrito, com a força tática aqui do batalhão, entendeu? Esse indivíduo havia colocado o nome de alguns policiais para morrer, em virtude da repressão para a droga, tanto na área do caminho como abrangendo um pouco a área do primeiro batalhão. Ele ameaçava o policial? Ele ligou para uma TV, dizendo que o objeto de investigação é varício, o tenente Luiz do primeiro batalhão estaria numa lista para morrer. Sendo que ele já homicida, também já viu mandato de prisão, e hoje um equipe do nono distrito, com a força tática, não conseguiu capturar esse indivíduo aqui. E esse aqui estava dando cobertura para ele, escondendo ele. Ok, eles vão ficar aí, eles vão para onde agora? Vai ser ouvido aqui pela delegacia, o que já tem mandato, deve ser encaminhado no presídio do cristão. Um deles já estava preso, né, só estava em uma prisão domiciliar, né? Exato.